Distribuição Sony Pictures O Mistério da Floricultura, o Crime das Rosas Negras Floricultura Bloomers E aí, o que achou? Talvez um pouco tonta pelo cheiro, mas eu gostei Eu ainda não entendo, quem manda um bilhete anônimo com 100 dólares em dinheiro e instruções explícitas pedindo rosas negras? É bem óbvio, Abby, tem raiva, tá desprezado, é vingativo e quer continuar anônimo Eu tentei ver se a caligrafia batia com de alguma das assinaturas dos recibos de recebimento, mas nada, nenhuma bate É claro que sim, e também pediu o DNA com uma amostra do envelope Eu não posso, é um adesivo, não dá pra pegar a amostra de saliva Essa eu não achei que você responderia Elas vão pra faculdade, Milston Bruce Barnes? É, ninguém menos do que o professor de direito da Sidney, de quem ela morre de medo Ótimo! Vamos ligar pra ela e contar essa fofoca, ela deve saber Não, 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 não é emocionante, não vamos ligar pra Sidney, ela tá pensando em largar essa matéria por causa desse cara Olha, ela não pode, precisamos de alguém lá dentro A única coisa que eu mantei na aula dele é o Kenny O monitor da aula dele, ela tem uma queda por ele Oh, e falando em queda Bom dia, Maka Oi Quais as novidades, meninas? Tá tudo bem por aqui? Tá, tá sim Temos rosas negras hoje, você gostaria de uma dúzia? Esquece isso, parece uma moda gótica ou talvez alguém muito bravo Bravo? Gótico ou bravo? Abby, eu queria saber se você pode almoçar comigo hoje Onde o senhor esbanjador? No seu bar? O especial de hoje é chili com pimenta tripla Mas se você aceitar, eu faço pimenta quádrupla, mas é segredo, tá? Eu tô me sentindo muito especial, mas eu vou levar essas rosas pro campus E entregá-las pessoalmente ao Barnes E talvez conversar um pouquinho sobre a Sidney Acha que ela gostaria disso? Não, é nada demais, eu só vou... Indagar, delicadamente Como uma mãe helicóptero? Tô mais pra um pequeno drone Tudo bem, hoje à noite, que tal um jantar? Não posso, vou jantar com meu pai hoje à noite Tá bom Valeu pelo convite, Marco Talvez na próxima Tchau Hebe night, hein? Carne e osso Carson Howell, quanto tempo? Espera, essas flores são pra mim? Diz que ainda não tá brava Pelo quê? Porque você ganhou de mim e foi o orador da turma na faculdade? Ou porque namorou e chutou metade das minhas amigas? Ou... ou porque venceu o julgamento do Dermabriary por uma questão técnica, permitindo que uma corporação gananciosa continuasse a abusar de animais pra poder testar seus preciosos cosméticos? Que bom, então estamos bem Não Quer saber? A injustiça me enfurece Tá, primeiro você ficou em segundo lugar, não foi ruim Segundo, todas as suas amigas se divertiram muito e a gente teria se divertido se você tivesse me dado uma chance E terceiro, minha vitória no julgamento do Dermabriary foi justa, não me culpe por ser seu último caso Carson, você sabe muito bem que eu não larguei o direito por sua causa E falando nisso, eu acho que é um conflito de interesses você ensinar direito aqui e ainda ser o assessor jurídico de uma empresa como a Dermabriary Ouvi dizer que você é florista agora, como tá indo? Tá ótimo, tô indo no departamento de direito, o professor Barnes, um amigo seu, suponho, né? Eu e Bruce Barnes somos tudo menos amigos Duvido que quem mandou essas flores também seja Ah, eu não julgo, eu só anoto os pedidos Tô indo pro escritório do reitor agora, mas vou te ver de novo? É mais provável que veja minha filha, ela faz direito aqui, então se vocês se encontrarem, tente não ser você mesmo Eu serei o modelo de apoio e inspiração Acho que pode ensinar truques novos pra um cachorro velho Eu também te amo Querida, recebeu minha mensagem? Eu recebi uma mensagem e quatro emojis de carinha brava Brava? Não era uma carinha de animação? Oh meu Deus, eles são muito pequenos, não sei porque tento usar emojis Vou me limitar a aspas, carinha feliz, aspas Mãe, uau, que mórbido Desde quando você faz uma entrega pessoalmente tão loja assim de Neal Shepard? Ah, qual é? O que é meia hora pra ver minha filha? E eu também tenho outros compromissos, vou entregar isso ao Barnes Barnes? É só uma entrega e depois vamos bater um papo de advogado pra advogado Mãe preocupada pra advogado Mãe helicóptero com rosas negras Por favor, não me envergonha Ah, por favor, querida, quando eu já te envergonhei? Não responde, tá? Bom, se ele quebrar um dos seus famosos lápis pretos na sua cara Só pra fazer você se sentir idiota Não diga que eu não avisei Tá tudo bem Isso é inofensivo, vai ser divertido, tá? Jantar na semana que vem Eu vou tentar Ah, qual é? Vou te mandar um emoji Da mãe divertida, pagando o jantar Tchau Olá, Belinda Tem uma entrega para o professor Barnes Ele tá em aula, mas já deve estar voltando Que coisa estranha Tem gente que acha que é estranhamente elegante Se me mostrar onde fica o escritório dele Eu arrumo tudo, faz parte do serviço Ah, um segundo Departamento de Direito? Oh, é, eu vou levá-los imediatamente É o escritório do canto, mas não toque em nada Ele é muito... preciso Tá legal Obrigada Ai, rápido Quem é você? E o que está fazendo no meu escritório? Professor Barnes Esse é o nome na porta Ah, eu sou Eb Knight Sou da Bloomers A nova floricultura de New Chapel É pro senhor O que são essas coisas? Rosas Pode dizer que são rosas temáticas Amedonhas Bem, é um presente Alguém queria que fossem suas Mas eu não quero Tudo bem Se o senhor tiver um minuto Eu queria falar sobre minha filha Sidney Knight Ela está na sua aula de criminologia O que é que tem ela? Acho que ela está um pouco sobrecarregada com a aula Você quer dizer comigo? Não foi exatamente isso que eu quis dizer Mas... Se ela quer ser uma advogada Ela precisa ter coragem Espera até ela encarar seu primeiro juiz difícil Vou parecer Papai Noel Eu sei Sabe, eu advoguei Por muitos anos Eb Knight Você brigou com o Howell No caso de uma Brewery no ano passado, não foi? Uma breve tanto, seu bem lembro bem É, eu tentei E agora você é florista É uma longa história Ah, tenho certeza que é Olha aqui Poderia tirar essas flores grotescas daqui Eu tenho provas pra corrigir Com todo respeito, professor Essas flores grotescas deram muito trabalho Na verdade, eu as criei É como eu sempre digo Se quiser algo bem feito Faça você mesmo Obrigada pelo seu tempo E aí, Eb? Oi, Mark A Sidney estava certa O cara é uma idiota Ele jogou todo o nosso trabalho árduo no lixo E bem na minha frente Fez seu trabalho Entregou o seu pedido E defendeu a Sidney Então me faz um favor Seja uma mosca morta só uma vez E volte pra sua floricultura Não, eu tenho que pegar aquelas flores de volta Pela minha honra E pela honra de todos os floristas do mundo Porque eu acho que isso não vai acabar bem Porque, meu amigo Você é um pessimista E eu sou um otimista Olha, eu sou um realista E você mora no mundo da Eb Que tem uns bairros legais Mas também alguns problemas E eu achei que todos os homens Gostavam de um probleminha de vez em quando Eu vou voltar, Marco Escuta só uma coisa Alô? Professor Barnes Eu gostaria de... Eu queria falar... É no terceiro andar do prédio dos professores Por favor, rápido Segurança Não entra aí Eu acabei de chamar a polícia O que aconteceu? Quem é você? Sou o Eb Knight Eu só vim entregar rosas Peraí, você é a mãe da Sidney? Sou, por quê? Quem é você? Eu sou o Kenny Lapinski Eu sou o monitor da Sidney Kenny, Kenny Ah, tá certo Olha, Kenny, acho melhor você voltar depois Kenny, o que tá acontecendo? Eu não sei Pergunta pra ela Senhorita Knight Pelo que entendi A senhorita falou com Carson Howell esta manhã Qual o seu relacionamento com ele? Não tínhamos um relacionamento Nós nos conhecíamos Mas eu não via há um ano E o que aconteceu? Defendemos um caso Juntos? Um contra o outro Eu era advogada Ah, entendi Detetive Riley Eu estava só entregando rosas Você encontrou o corpo Estava sozinha no momento Tem histórico com o falecido Eu só estou fazendo perguntas Senhor O que devo fazer com isso? Que tipo de florista é você, afinal? São rosas temáticas É isso E o que elas faziam no lixo do professor Barnes? Pergunte a ele Me perguntaram o quê? Deixa ele passar O que essas flores estavam fazendo no seu lixo? Olha pra elas O lugar delas é ali Por que você ainda está aqui? Porque eu encontrei o seu lápis No pescoço do professor Howell É por isso Pergunte pra ela Essa mulher E o professor Howell Tinha um passado E não é bonito Ele não era seu amigo Eu sei Senhor, onde pensa que vai? Onde você pensa que eu vou? Para o meu escritório Olha, eu também estou chocado com o que aconteceu Mas tenho uma aula em 15 minutos E preciso das anotações Sua aula foi cancelada, professor E tenho perguntas para o senhor também Tá legal Eu posso ir? Por favor? Eu preciso das suas impressões digitais Sério? Eu sou suspeita? É procedimento padrão Mas acho que já sabia disso Não planeje viagens O que querem dizer com isso? Ei, para Desculpe Esse andar está fechado agora Mas eu vim ver o meu marido, professor Barnes Como a senhora entrou no prédio? Não deviam deixar ninguém subir Eu não sei Eu só entrei O meu marido está bem? Jocelyn O que está fazendo aqui? Bruce Eu vim falar com você O que a polícia está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu posso falar com a minha esposa sós Claro Vai Você sabe que não foi nada demais, né? Só indagou gentilmente Delicadamente E aí, assassinato Não foi minha culpa Eu sei Olha, o investigador disse que você era suspeita Não com tantas palavras Mas ele disse para não planejar viagens longas O que isso quer dizer? E se eu fosse assassina? Acha que eu ficaria por ali para ligar para a polícia? Abby Ele só estava fazendo o trabalho dele, tá? Exato Então você não tem que fazer isso O que isso quer dizer? Quer dizer Abby, eu conheço você Já está pensando em como investigar esse caso? Não, isso não é verdade Me faz um favor Fica longe disso Se você se envolver mais Vai parecer mais suspeita Mais? É, desculpa Mas é, mais suspeita Eu Tenho que concordar com o Marco Eu acho que você devia ficar na sua Fontes confirmaram que o corpo foi encontrado por uma florista de New Chapel Que estava entregando flores no departamento de direito da faculdade de Milston Ou Podia aproveitar a atenção para promover a Bloomers Com licença, senhorita Knight? Sim, posso ajudar? Sim, meu nome é Connor McKay Eu sou do Illinois Eagle Times Oh, eu já tenho uma assinatura online Muito obrigada Não, na verdade eu sou repórter Eu queria fazer algumas perguntas Sobre o que, senhor McKay? O assassinato na faculdade de Milston Ah, sabe, eu Eu Sinto muito Mas não tenho nada a declarar agora Só vai demorar um minuto Eu agradeço de verdade Mas estou tentando fechar a floricultura Ah, ah, ah Certo Olha, se não se importa Fica com o meu cartão E se mudar de ideia Me ligue Tá Obrigada Certo Se não falar com os repórteres Eles vão escrever o que quiserem Pai Se aquele repórter quiser conversar com alguém Ele devia começar com aquele professor horrível O Barnes Por que? Acha que ele matou o Howell? Talvez Parece que eles não se amavam de paixão Devia ter visto o Barnes O antigo colega dele nem tinha esfriado E ele só queria ir para a próxima aula Está vendo? Que bom que cheguei Sem óleo Eu coloco um pouco para você Tá bom Obrigada Mas eu tenho que trabalhar Ah, entendi Só queria uma desculpa para uma segunda xícara Não tenho culpa se você faz o melhor café da cidade Elogios vão conseguir resolver tudo, pai É, sobre o assassinato Assiste o conselho de um policial aposentado Não brinque de detetive outra vez, tá bom? O que que eu faço? Viva a vida Cuide da Sidney, do seu negócio E converse sempre com seu velho pai Tá legal, pai Obrigada É, olha só essa lata velha Vítima de assassinato encontrada morta por rival de longa data Isso é brincadeira? Isso é brincadeira? Knight perdeu para Howell num caso que encerraria carreiras no tribunal Dizem que sua rivalidade tinha raízes já na faculdade de direito Meu Deus, esse cara fez a lição de casa Ele mencionou a Bloomers? Nicky, isso é grave, você tá pensando em publicidade Mas espera aí, não Não, 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 ele não mencionou Oh, detetive Veio comprar flores para sua esposa para o seu aniversário de casamento Eu sou divorciado Talvez devesse comprar algumas daquelas rosas negras É, talvez deva E a minha amiga é inocente Podemos conversar em particular? Não tem problema, a Nicky é minha melhor amiga Tudo bem Foram encontradas duas digitais no lápis do assassinato Uma delas é sua Bem, é simples, detetive Eu derrubei vários lápis do Barnes enquanto estava no escritório dele E tive que encostar neles para colocar de volta, então Desculpe, eu não mencionei, eu esqueci Parece uma coisa muito importante para esquecer Quem mais deixou digitais nos lápis? O professor Barnes Bem, talvez ele seja o culpado Os lápis eram dele Claro que teriam as impressões digitais dele Por que sou mais suspeita do que ele? Eu não disse que era Bela floricultura, senhorita Knight Entra em contato Abby, isso é ruim Bom, seria se eu tivesse matado alguém Ainda bem que você não matou Não matou, não é? Sério? Eu fiquei pensando Com a imprensa e o investigador Riley de olho em você Eu acho que temos que descobrir quem foi Tá bom, o que tenha em mente? Eu queria começar com uma lista de suspeitos Depois passar para possíveis motivos Tem papel e caneta? Tem papel e caneta? Suspeitos É É isso aí Primeiro, nós temos o Barnes, tá? Ele tinha os meios, oportunidade e motivo Ser idiota não é motivo suficiente Rivalidade profissional, eu chequei Howell era funcionário fixo e Barnes não E Howell me disse que eles eram inimigos Mas por que matar alguém na sua própria cadeira com seu próprio lápis? Ódio, Nick Ciúme Insanidade temporária Acontece o tempo todo Tá legal Depois, a assistente de direito Belinda E a esposa de Barnes, Jocelyn A Belinda convenientemente desapareceu antes do assassinato E a Jocelyn apareceu convenientemente depois do assassinato Eu não sei como ela passou pelos guardas no térreo, mas Isso é estranho Tudo circunstancial, advogada É, mas pai, as duas são bonitas E com um mulherengo como um Howell, eu não sei Nós, mulherengos, temos uma reputação tão ruim Tá legal E esse tal de Kenny, o monitor Você falou que ele apareceu também depois do assassinato, né? É, mas ele é mais pra lugar errado na hora errada Como eu, está em segundo plano Eu sou interessada nas roças negras Tem uma ligação entre quem as mandou para o Barnes e quem matou o Howell Ou Eles são a mesma pessoa Por que mandar roças assustadoras por Barnes se você vai matar o Howell? Tática diversiva Identidade equivocada O quê? Então alguém queria matar o Barnes, mas pegou o Howell? Acontece, Abby Parece que tem muito trabalho pela frente, filha Tchau, tchau Tchau Tá certo, então Eu vou até a geladeira pegar mais flores Espera um pouco Desculpa o atraso O que está acontecendo? Foi o artigo no jornal que saiu hoje O quê? Dá licença Eu pedi minhas rosas já faz dez minutos Principal suspeito Só Três segundos Quanto ao principal suspeito, o detetive Riley disse Apesar de ainda estarem nos primeiros estágios Podemos confirmar que as impressões digitais da senhorita Knight Foram encontradas no lápis que matou Carlson Howell Tá, mas e as digitais, aquele tal de Bruce Barnes, ah? Você é a principal suspeita As boas notícias Bloomers Com o nosso endereço A floricultura ficou lotada a manhã toda Pelo menos as pessoas estão comprando, né? Estão Como se fosse o dia dos namorados Das mães Das bruxas E o Natal todos em um E adivinhem quais as flores mais pedidas? Rosas da vingança Bingo, colega Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando em criar uma linha exclusiva Só para ocasiões ruins Discussões Divórcios Rompimentos Só para dizer eu te odeio O que acha? Fique à vontade Isso Eu estarei nos fundos Tentando manter um pingo da minha dignidade botânica E tentando ficar fora daquele programa sobre procurados Abby Você tem visita Bom, acho que o senhor não está aqui para me trazer boas notícias Uau, minha ex me recebe melhor que isso A Abby ainda é inocente, a propósito Então, Abby Você é muito boa nisso Ser inocente? Eu estava me referindo às flores Oh Mas eu acho que poderia Estar um pouco preocupada Com isso Foi mandado de um e-mail anônimo Isso não parece bom Não mesmo Na verdade Você parece muito brava com Carson Howell E estava? Detetive Carson Howell e eu Tivemos uma história Complicada Que passou da faculdade de direito Para nossa vida profissional E, olha só Ele não era um bom homem Não mesmo Ele era um grande mulherengo Não comigo, mas com todas as minhas amigas E sim, eu perdi um caso muito importante para ele E sim, eu trouxe tudo à tona Quando vi naquele dia Mas eu não tinha nenhum motivo Para matar aquele homem Olha só Olha para mim Abby, mão de tesoura Eu vou Eu vou deixar isso aqui Aqui no cantinho Bom, eu pensei que gostaria de saber da existência disso Eu agradeço Vou te falar Estava parecendo uma doida varrida Eu sei que a prova é circunstancial Mas podem dizer que eu tive acesso Que eu tive motivo E tive oportunidade Ah, e tem um vídeo em que você ameaça o Howell Quase até a morte Ah, que bom que você acha isso tão engraçado Eu não acho engraçado Sabe o que eu acho engraçado? O que tá fazendo com essas garrafas? Estão em ordem alfabética Não, não, eu tô separando por cor Ah É muito calmante Tá ótimo, mas isso aqui tá muito frio Muito frio Tá bom Então eu fiquei sabendo que o funeral do Howell é amanhã à noite Então eu tava pensando que talvez eu pudesse Que nós pudéssemos ser proativos, sabe? E olhar assim de longe Quer dizer vigiar? Não, qual é? Eu não quero me intrometer Mas eu sou a minha melhor defensora E encontrar pistas, fatos, suspeitos Sem ser vista Tá legal Vamos vigiar Olha, eu acho uma ótima ideia E eu vou com você Ai, obrigada Isso tá frio mesmo É Você não pode ser vista Não podemos piorar o que já está ruim É, você tem razão Eu vou andar à margem Tipo um funeral Adjacente Fique com o celular Posso precisar de você A vigilância é sempre com dois, né? Não é Columbo, Kojak Aqueles caras eram lobos solitários Tá, esqueci os seus preciosos seriados antigos de investigação Uhum É Não deixe ninguém te ver, tá? Ou isso vai ficar mais suspeito do que já está E aí, o que acha? É sério isso? Tá bom Você sabe em quem ficar de olho, né? Eu sei sim Eu achei todas as fotos na internet Na verdade, no Facebook Vai nessa, parceira Toma cuidado, tá? Mandão Tá bem Agora o professor Barnes vai dizer algumas palavras Carson Howell e eu passamos 12 anos juntos ensinando direito E eu posso dizer honestamente que ele tinha uma melhor compreensão sobre o que era certo E o que era justo Do que qualquer homem que eu já tive a sorte de conhecer Ele era um grande educador e era simplesmente um dos melhores homens que qualquer um de nós Conhecerá nas nossas vidas Carson Howell nunca será esquecido no campus Ou fora dele Isso por sua dedicação para tornar a faculdade Milestone a melhor possível Não era apenas... O atrasadinho é o detetive Riley, cabeça raspada, jaqueta cinza Foi uma grande perda para essa faculdade e para todos os que conheciam Carson Que talvez não o decepcionemos Atrás de você de pé na última fileira Hoje no nosso ensino Nós devemos continuar seu legado Vendo o potencial Que ele viu Em cada um de nós Obrigado Oi Abby Você tá me perseguindo? Você costuma ficar de vigia em funerais? Eu costumo Costumo É, eu costumo Eles são minhas inspirações de novas tendências florais Boa resposta Olha, se não estiver muito ocupada O que acha de me deixar entrar Para nós fazermos uma entrevista improvisada? Eu acho que não Você não quer se defender? Eu não tenho nada do que me defender Eu sou inocente, todo mundo sabe disso Eu não Bom, devia Agora se me der licença Eu tenho que voltar a minha vi... 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 Visualização estratégica De temas florais Não vai se livrar de mim Tô fazendo um bom trabalho até agora Eu não vou sair daqui Então, como você disse mesmo que conhecia o professor Howard, Sr. Salvari? Só uma pergunta Você planeja eventos, não é isso? Sim, na verdade eu planejo, sim Tem que conhecer o meu restaurante Chicago Bar & Grill em New Chapel, conhece? Ah, sim Seria um ótimo lugar pra sua próxima festa Se estiver em busca de um lugar divertido Diversão seria bom Seria bom ter um pouco disso agora Esse é o meu telefone Por que não me ligue? Nós marcamos uma visita Fazendo novos amigos? Jocelyn Querido Marco Salvari É um prazer, senhor Eu só queria que soubesse Que eu fiquei emocionado com o seu discurso tão emotivo Vai sentir muita falta do professor Howard Ah, sim Com certeza ficará um grande vazio aqui Professor Barnes Eu só queria agradecer as suas lindas palavras A Belinda parece terrivelmente triste, não é? Ah, ela? Ela chora se cai uma agulha Um lápis quebra e ela começa a se lamentar Professor? Senhora Barnes? Kenny Você conhece Marco Salvari? Ele é... Desculpe, como conheceu o Carson? Ah, nós éramos amigos do Squash Ah, aham Kenny Lapinski Marco, prazer Todos nós vamos sentir muita falta do professor Howell Ele foi um grande homem Um dos muitos grandes homens por aqui Enfim, eu tenho que ir pra aula Mas foi um prazer conhecê-lo Prazer foi meu Ah, Julian Eu preciso de uma bebida Ah, com certeza Mas primeiro As damas Columbo também te ensinou a deixar as portas destravadas? Ah, eu tenho muitas coisas pra fazer Como decidir? Você deve comer batatas sabor cebola ou churrasco? Ou não tinha sal e vinagre Ah, sério? Quando você tava lá, você conheceu Walter Pierce? Quem? Walter Pierce, o dono da Dermabrewy Howell o representou no julgamento dos direitos dos animais Tá Eu vi o Kenny ser muito gentil com ele Eu não conheci ele, mas conheci o Kenny Parecia um bom garoto Mas você conseguiu ouvir o discurso fúnebre do Barnes enaltecendo o Howell? O que foi que ele disse? Ele fez parecer que eles eram irmãos de mães diferentes Uhul, tá legal Aí se alguém suspeitar que o Barnes matou o Howell Vai ter que pensar duas vezes, muito esperto Talvez estivesse fazendo certo Eu duvido disso Dirija aí que eu vou te contar sobre o meu... Não me diga o que fazer Posso te contar sobre o meu papo com a Jocelyn Barnes? Pode Me dá uma batata? Obrigado Muito bem A Belinda Por que ela estava tão acabada no funeral? Será que ela era mais que uma assistente do Howell? E em caso afirmativo, com quantas mulheres o Howell estava? Pelo passado dele, eu posso afirmar que muitas Dinheiro ou amor A maioria dos assassinatos acontecem porque alguém não teve o que queria Bom, você acha que a Jocelyn não tinha o que ela queria? É uma possibilidade Na verdade, ela estava... Dando em cima de você Ah, qual é? Eu sou um cara muito interessante Eu só estou jogando a real Eu sou um cara interessante Ela me achou bem interessante O que eu sou? Maxilar marcado Claro com isso Obrigado, United Eu agradeço Prestem atenção Agora temos o Kenny Tá bom? Qual é a ligação entre ele e o antigo empregador do Howell Walter Pierce Se houver E esse Pierce tinha algum motivo para querer dar fim no Howell? E será que o Howell sabia muito sobre o Dermabreer? Eu fiz umas pesquisas A empresa realmente tem seus altos e baixos Ah, isso é muito interessante, pai Vamos colocar isso aqui Eu vou me encontrar com a Belinda E você Marca um encontro com a adorável Jocelyn Comporte-se Ciúme? Relaxe Calma E talvez a Sidney possa marcar um encontro para mim com o Kenny Para ver o que ele sabe E eu vou trabalhar na nossa linha de rosas negras Tô dizendo, viraremos tendência Já tô até vendo Hashtag luto na Bloomers Que difícil Eu tô me sentindo muito mal Kenny, tem certeza de que tá bem pra falar sobre isso? Entendo perfeitamente se for muito cedo O professor Howell me indicou pra um trabalho incrível Como um assessor de um juiz federal E eu não tive chance de agradecê-lo Mas se você tá bem Eu tô bem Você tá bem? Bom, eu estaria mentindo se dissesse que isso não é nem um pouco angustiante Mas Estamos aguentando firme, né? Com certeza, mãe Bom, se serve de consolo Você tem muito apoio aqui no campus Começando comigo Obrigada Então você se lembra de alguma coisa sobre o Howell que possa ser relevante? Olha, um O negócio é o seguinte O Barnes não era o único que tinha problemas com o Howell Continue Bom, depois que ele foi morto Rolou um boato na faculdade de direito que o Howell tinha acabado de se separar de uma mulher Alguém que exigia muito dele Mas de acordo com o boato, quem quer que seja, não encarou muito bem Ela até ameaçou o trabalho dele Você conhece um cara chamado Walter Pierce? Ah, Pierce? Sim Ah, sim Ele trabalha com a Dermabry Eu conheci no funeral Por quê? Bom, Howell trabalhou pra ele Será que o Pierce não estaria envolvido de alguma forma? Pelo que eu sei, não Mas tudo é possível, eu acho Se importa se eu fizer uma pergunta? Se quer saber se pode tirar uma selfie com uma suspeita de homicídio, já fizeram isso É... Isso aconteceu Não, não, é que... O professor Howell não acabou com a sua carreira de advogado, né? Kenny O meu pai morreu seis meses antes desse julgamento A minha mãe estava repensando a vida toda dela naquele momento Não foi pelo professor Howell que ela desistiu do direito Eu não poderia ter dito melhor É, eu sinto muito, eu não sabia disso Vocês duas são incríveis, sabiam disso, né? Nós gostamos de pensar assim Por favor, entregue antes do meio-dia do dia 4 de fevereiro A pergunta é Será que a Belinda estava tão chateada no funeral porque foi ela que o Howell dispensou por estar querendo demais? Ou foi a Jocelyn Barnes Olha, eu posso ver a Jocelyn traindo o Barnes, mas não necessariamente com o Howell Por que não mandamos você como isca? Vamos ver se ela morde Que tal não fazer isso? Falando em Jocelyn, já marcou o encontro com ela? Já, até deixei uma mensagem, só que eu não tive resposta, por quê? Tem alguma coisa estranha, o jeito que ela apareceu no departamento de direito no dia do assassinato Tem umas perguntas que quero que faça pra ela Tá, eu faço isso Hum, faz um hambúrguer incrível, Salvari Pode cozinhar pra mim quando eu quiser Sério? Aham É um convite pra um encontro? Pega leve Vai caber sobremesa? Sempre Chegaram 14 pedidos durante a noite, então assim que voltarmos do mercado, você começa com os vasos e eu... Ah, eu atendo Aham Detetive Riley Bom dia Abby Então, agora você faz visitas em domicílio Espero que tenha um mandado Não é esse tipo de visita Bom, continue Fui até a floricultura, mas estava fechada Claro, são sete da manhã Então, é uma visita em domicílio Tenho uma pergunta Quem mandou as rosas negras pra Bruce Barnes? Essa é uma informação perdida que você poderia me dar, mas estranhamente não deu Não é estranha, veio de uma carta anônima Que resposta conveniente Talvez tenha sido... Olá, olá Como é que vai a minha pequena suspeita de homicídio? Cheguei na hora errada, né? Ora se não é o condecorado detetive Knight Detetive Riley Detetive Jeffrey Knight Mas pode chamar de meu pai Detetive, por favor Não quero interromper Haja como se eu não estivesse Eu entreguei as rosas pessoalmente ao Barnes Porque um assassino se colocaria no local do crime pra todo mundo ver Não diga se é sua vítima porque isso nunca funciona no tribunal Senhorita Knight, só estou fazendo perguntas É meu trabalho Bem, você entende isso, não é detetive Knight? Uhum, claramente Muito bem, vamos ver os fatos, detetive A Abby recebeu uma carta anônima com um pedido de entrega de flores Encontra um cadáver E... Somos policiais, é o nosso trabalho Eu sei que está apenas preenchendo as lacunas E tenho certeza que sabe que não foi a Abby E que era carta anônima para seus arquivos e descartar a Abby Não é? Sim, era o meu próximo pedido Tudo bem A carta está na Bloomers e eu deixo na delegacia às nove Ótimo Bom trabalho Igualmente Não adoro um bom caso de homicídio De repente um aluno descontente comprou as flores para o Barnes E a Sidney não pode ser a única que acha que ele é um valentão É, eu pensei nisso também Mas que aluno queimaria cem dólares numa brincadeira? Olha, Abby Minhas rosas não são brincadeira, elas são arte Tá, desculpa, Nick Olha só, cem dólares pelo correio para uma florista local Parece muito esforço para ter sido um aluno Você é impressionante Eu admito que adoro o jeito que você pensa Entre outras coisas Ah, relaxa, parceiro Abby, não fica se preocupando com o detetive Riley, tá? Ele não tem nada, só precisa de alguma coisa E está tentando te deixar nervosa É melhor ele pensar bem Mostra para eles O quê? Tá tudo bem? Tá Tá, e se não encontrarem quem matou o Hall? Sabe, se toda essa tensão em cima de mim não passar Eu tenho muito a perder, Marco Abby, calma, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, encosta aqui Olha Vai dar tudo certo E eu não vou deixar que nada aconteça com você Promete Eu prometo Tá? Vamos voltar ao trabalho Olha só, no total temos seis suspeitos Três à vista no momento do crime Dois próximos e o remetente desconhecido das Rosas Negras Oi, Belinda Eu sou Abby Knight Eu sei quem você é A suspeita número um Eu não tive nada a ver com o que aconteceu com o professor Howell Mas eu gostaria de falar com você sobre ele, se puder Eu tô ocupada agora e tenho que ir a uma reunião, então... Sabe, além disso, eu não sou a única em quem a polícia está de olho Vem aí comigo Quem você acha que matou o professor Howell se você tivesse que dar um... dar um palpite? Olha, eu não sei Eu trabalho aqui há dez anos e nunca conheci ninguém que não gostasse, pelo menos respeitasse o professor Howell Exceto o professor Barnes, mas ele não gosta de ninguém, então... E se uma garota que ele namorava ficou possessiva? Tipo, se eu não puder ter ele, ninguém vai ter Olha, não é nenhum segredo que o Carson tinha um batalhão de namoradas, mas uma problemática não que eu saiba E você e ele? Nada? Eu? Não, não Não, ele era meu chefe e meu amigo Além disso, já tenho namorado Ainda assim, deve ter sido muito difícil pra você Como eu disse, ele era meu chefe e meu amigo E... isso me assombra A cada minuto eu tenho que ir ao escritório de admissões, tá bom? Tá bom, obrigada, eu sinto muito, obrigada E aí E aí E aí Música Ai, Juvia... Nos anos que eu trabalhei com o professor Barnes... Música Comitê de contratações Bruce Barnes Música Ah, você... Estava indo embora... É melhor mesmo, chamarei a segurança Pode chamar a segurança, ligue pro detetive Riley se quiser Eu ficaria feliz em falar com ele sobre o seu motivo Ah, é mesmo? E que motivo seria? Ele negou sua contratação Achou que ajudaria se o Howe estivesse fora? Música Você tem uma imaginação muito fértil, senhorita Knight Eu sugiro fortemente que pare de espionar e volte pra sua floriculturazinha Senhorita Knight, não me queira como inimigo Eu acredito em você Cuidado Tá deixando um rastro O motivo confirmou? Pela sua cara parece que o senhor Barnes é o seu principal suspeito É, tudo aponta pra isso Talvez demais De qualquer forma, o cara parece um completo maluco Mas... Olha, Abby De mulher atraente pra mulher igualmente atraente Acredita que a Belinda nunca teve uma quedinha pelo Howe? Eu consegui resistir aos encantos dele Não tem por que ela não ter conseguido Mas eu tava pensando o mesmo E é por isso que eu não vou descartar ela tão rápido Pai, faça as honras A coluna da Jocelyn Barnes está meio vazia Qual o problema com ela? Pergunte ao Marco, ele que tá cuidando dela E por falar nisso, ela vai ao bar hoje à noite Terê novidades às 11 Não se esqueça de perguntar sobre a contratação do Barnes e... Por que não examina o quociente de fidelidade dela? Como propõe que ele faça isso? Relaxa, Sr. Knight Eu tenho uns truques na manga Vamos dar um pouco de espaço pro cara Ah, tá Ah, meu Deus É verdade Vou assinar um check-in braga Ah, e cabem 170 centavos Entendi Mas posso fechar algumas salas Se você quiser um clima um pouquinho mais íntimo Ah, que ótimo E Marco, obrigada pela visita De nada Tenho certeza que poderemos trabalhar juntos Sério? Fantástico Eu tô sempre em busca de uma boa recomendação Olha, eu tive uma ideia Eu vou te fazer um drink Só um Vamos lá É meu bar, você vai ganhar um drink Tá bom, obrigada Meu vodka martini é muito famoso É sério Foi uma semana louca Um drink não vai fazer mal Com certeza vai ajudar Você vai ver Agora me conta Como é a vida de uma esposa de um professor de direito Bom, não vou falar pelas outras esposas Mas a minha vida tem desafios especiais Sério? Olha, isso vai ajudar Meu famoso vodka martini com três azeitonas Com quatro é perigoso Aproveita Eu vou Ah, gostou? Uhum É um desafio, né? Deve ser bem difícil pra você É, parece que tiveram uma noite divertida Você sabe do que meu vodka martini é capaz Hum A propósito, ela ficava repetindo Como é difícil ser casada com o Barnes E que ele é um cara duro, ranzinza Peraí Eu tô detectando um pouco de ciúme Ah, não Eu só tô cuidando de você Ah, é onde é que eu tava? Ah tá, ela confirmou que tinha uma rivalidade entre o Barnes e o Howell O Barnes tinha inveja porque o Howell era popular Especialmente com a administração Mas e a contratação? Ah, é um assunto bem delicado Ah, peraí Quer um vodka martini? Não, de jeito nenhum Continue Ah, o Barnes ficou furioso que o Howell não apoiou a contratação Mas não foi nenhuma surpresa Porque o Barnes queria que o novo presidente do comitê reconsiderasse Ela disse quem acha que pode ter matado o Howell Por exemplo, seu marido maníaco sem emprego fixo Não, ela até protegeu bastante o Barnes E também protegeu o Howell Sabe o que foi mais estranho? Que quando ela tomou o segundo drink Ela passou a demonstrar um certo carinho pelo falecido professor Uh, nossa, que choque E se a Jocelyn e o Howell estivessem juntos? Mas ela ficou pegachosa Aí ele deu um pé nela Aí ela foi naquele dia pra tentar convencer ele do contrário Não conseguiu E se vincou com um dos preciosos lápis do marido Ah, qual é? É um pouco difícil, eu não sei Eu vou dar o benefício da dúvida Eu achei a Jocelyn bem decente Até pessoas decentes perdem a cabeça, Marco Eu concordo Ah, eu não consegui fazer a Jocelyn me dizer como ela apareceu no departamento de direitos naquele dia Mas na próxima eu consigo, não se preocupe Na próxima? Eu tenho que admitir que eu tô adorando essa coisa de ciúme Qual é? Eu... Não Sabe, eu só tô cuidando de você Traz aquele vodka martini agora, por favor Três ou quatro azeitonas? Cinco Nossa Não desistiu ainda? Você não desistiu da sua investigação? Por que eu desistiria da minha? Bem pensado Então está pronta pra falar? Hum, na verdade não Ah, qual é? Sabe o que quer me contar sobre todas as coisas novas e legais que descobriu recentemente com seu amigo? Qual é mesmo o nome dele? Marco Salvari? Eu sou repórter, é o que eu faço Não, obrigada E eu sei Se eu não falar com você, não é responsável pelo que você escreve Mas, sabe de uma coisa? Você é totalmente responsável pelo que escreve E por quem você engana E quem você machuca E nessa Você pode me citar Tenha um ótimo dia, senhorita Knight E aí, como foi? Oito Sidney, você detonou Um oito do Barnes é tipo um dez de um professor normal Eu não devia ter dito isso tão alto, mas É verdade Eu estudei feito louca pra essa prova, mas Honestamente Eu achei que ele ia me dar uma nota baixa, porque Porque o quê? Porque a minha mãe não suporta ele ou vice-versa Ai, eu não sei direito É Mas a sua mãe tá numa posição bem complicada Ela tem que fazer o que for preciso Então? Quem você acha que matou o Howell? Eu ainda tô mais inclinado à teoria da mulher Desprezada Mas, quem sabe Mas eu vou te dizer uma coisa Sabe quem tá se fazendo de morto agora? A Belinda Harper Do escritório? É Por que acha isso? Bom, eu vi O jeito que ela tava pertinho do Howell Ela tava caidinha pelo cara Eu não sei se aconteceu alguma coisa entre os dois, mas Se aconteceu Eu só tô dizendo Pai, o que você tá fazendo aqui? Esse é o meu jornal? É Achei que ia precisar de companhia enquanto lê Toma, bebe isso primeiro É ruim? Ah, é claro que é ruim, né? São oito horas da manhã e você tá aqui com chá e simpatia? É um chá de nove dólares Pra Andy Ah Bom, muito bom Agora, posso ler o jornal? Ah, o quê? Minha foto da carteira de motorista Fica melhor Quer dizer, pior A senhorita Knight recusou repetidamente entrevistas Observadores locais parecem ansiosos pra falar sobre ela Blá, 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 blá Se ela não tem nada a esconder, por que não fala com a imprensa? Faz você se perguntar, não é? Disse um morador de longa data de New Chapel Que pediu para ficar anônimo E a foto Parece de uma ficha criminal Macaquinha, talvez você deva conversar com esse repórter Sabe, antigamente eu sabia como virar a imprensa a meu favor Você consegue? Ai, pai, agora preciso ir pro trabalho Obrigada pelo chá Pelo menos Arrume uma foto nova pra sua carteira de motorista Pode deixar É sério O que aconteceu com o seu cabelo? Qual o problema? Tá ousado Eu amo um cabelo Ousado E mais atraente Ah, qual é, pessoal? Podemos nos concentrar? Tá, eu cuido disso A Nick e eu conversamos E a gente acha que Você devia arranjar um advogado Tenho certeza de que o Dave King ficaria feliz em aceitar o seu caso Contratar um advogado? Eu sou advogada E sou boa E se eu arrumar um advogado agora, vou parecer totalmente culpada De jeito nenhum Nós só estamos cuidando de você Eu sei, eu sei Mas meu instinto estava certo Eu sou uma boa advogada Mas o Riley ainda não viu isso Então eu vou visitá-lo Pra você, que quer dizer eu mesmo em latim E vou colocar ele no lugar dele Usando fatos Lógica Convencendo ele sem sombra de dúvida Que eu sou inocente Isso Vai embora Ai Polícia do Condado de Clarkson Além de uma relação de trabalho tensa E a inveja pela contratação Bruce Barnes Teve um motivo mais óbvio para assassinar Howell No entanto Eu não descartaria os rumores Apesar de serem pura conjectura E inadmissíveis no tribunal A amante desprezada Pode ter matado ele Então deixando os nomes de Belinda Harper E o já mencionado Jocelyn Barnes Então, resumindo Temos uma lista de pelo menos Cinco suspeitos com motivo Eb Knight claramente Não teve a deliberação A intenção Nem a premeditação Para ser uma suspeita E com isso Detetive Riley encerra o meu caso Isso não muda o fato De que suas digitais Estavam na arma do crime É isso? Essa é a sua investigação? Digitais podem ser um incômodo Especialmente quando são suas Sabe, num momento muito raro Eu fui desajeitada E derrubei os lápis do Barnes Então eu fui educada E arrumei a bagunça E é por isso que Minhas digitais estão nesses lápis Então sua falta de destreza É o seu álibi? Sou famosa pela minha graça Acabamos aqui? Eu acho que sim Desculpe, foi um acidente Anne, pode me trazer uma xícara de café Bicarbonato de sódio Vinagre E um pano E as aspirinas também Obrigado Já ouviu a frase Quem se representa Tem um tolo como cliente? Deixa eu adivinhar Não deu muito certo Eu falei com o Riley Ele não esquece as digitais Talvez tenha que colocar de lado A sua investigação O que? Não É isso que eu estou querendo dizer Obviamente Eu não posso contar com a lei Sou apenas eu Eu e eu E espero que você Espera uma semana Abby Que mal é fazer Foque na floricultura Foque na Sidney No seu pai Foque em mim se quiser A verdade vira atona Naturalmente Eu não entendi, Marco Que história é essa de controle? Você está tentando me dar uma lição? Abby, o que aconteceu com? Eu tenho muito a perder Eu tenho Ainda mais agora Mas quando eu disse isso Eu não achei que incluiria você Tá bem Tá Eu vou te apoiar Em tudo o que fizer Sério Mas eu estou muito preocupado Tá? E eu acho que você devia parar um pouco Eu te falei Que não ia deixar que nada acontecesse com você E vou manter essa promessa Do melhor jeito que eu puder Não é? O foco permanece na moradora de New Chapel Abby Knight Pelo assassinato do professor de direito Carson Howell Knight, uma ex-advogada de Chicago É dona de uma floricultura Na rua principal Chamada Boomers Não é Boomers É Bloomers Será que isso nunca vai acabar? Knight tem um histórico De conflitos com o ex-professor de direito Howell Você! Você não tem consciência! Eu não entendo como você se aguenta! É, Bicol É, você perdeu o animal Não! Sentimos que a justiça foi feita Ah, tenho certeza que sim Patema Breary seguiu todos os regulamentos Você é um animal! A derrota no tribunal para Howell Que culminou no fim de sua carreira E impressões digitais Encontradas na arma do crime Fizeram com que Knight Fosse vigiada de perto Knight continua gerenciando a Boomers Sem a... Sério? Não! Cuidado! A tesoura! Sem outros suspeitos Em breve a acusação será oficial Ao vivo de New Chapel Eu quero comentar só uma coisa É Bloomers! Sabe de uma coisa, Nick? Eu acho que tá na hora De eu ir a público também Se o Marco ligar Fala pra ele que... Que eu fui ao dentista Tem certeza? Certeza absoluta Conor McKay, repórter Ei, lembre ele que é Bloomers Não... Boomers Eu só queria dizer que eu fico feliz Que tenha decidido se pronunciar Eu realmente acho que isso vai ajudar o seu caso Estou pronta pra começar Quando estivesse, Sr. McKay Srta Knight Vamos pro começo Na manhã do assassinato O que a levou à faculdade de Milstone? Fui fazer uma entrega de flores Para o professor Barnes Tá Suspeita de assassinato se pronuncia Nossa, você falou tudo mesmo Bom trabalho, filhota Parece um testemunho de uma especialista E bela foto Obrigada, pai Eu só disse a verdade Apenas a verdade E nada além da verdade Bom, eu achei muito ousado da sua parte Bom trabalho Obrigada Bom, espero que agora Todos possam tirar suas próprias conclusões Essa vai ser boa Quando eu peguei no lápis Era um lápis Não a arma de um crime É isso que você chama de parar, Abby? Será que você já ouviu a frase A verdade o libertará? Já? E você já ouviu a frase Fala, fala e não diz nada? Já E normalmente é um homem que diz isso Ela te pegou, Marco Tá legal Só espero que o detetive Riley goste disso Porque o Barnes é outra história Nem te conto Tecnicamente ela não disse nada Sobre Bruce Barnes Ou qualquer outra pessoa Isso ainda não foi divulgado Obrigada, pai Me sinto bem Sinto que estou no controle Eu fico feliz que sinta Porque tem algumas coisas aqui Que... Entrega para a Abby Knight? Sou eu Oh meu Deus, Abby Quem te mandou isso? E por que não compraram com a gente? Quanta gentileza se pronunciar Obrigado por nada Bruce Barnes Eu estou achando que o Barnes Não gostou do artigo, né? Bom Ele pode dar a entrevista dele Certo, senhor legista Isso nos deixa apenas uma conclusão E qual é? Não, obrigada Eu não quero Eu faço isso quando fico estressado E depois me odeio Me dá um pouco, pai Eu não sei, pai Eu continuo tentando resolver o mistério Que ameaça toda a minha existência Ou eu escuto o Marco Me afasto e deixo as autoridades fazerem o trabalho Está perguntando para alguém Que trabalhou para as autoridades 40 anos Quando funciona não tem nada igual Mas quando não funciona... Não tem nada igual Escuta Dá um tempo Não para fazer o Marco, a mim Ou qualquer outra pessoa feliz Mas para você mesma Você precisa O que acha que a mamãe diria se estivesse aqui? Sua mãe? Ela diria Tenha fé, gatinha E por favor, por favor, por favor Diga ao papai para largar o sorvete Pai Tudo bem Pela mamãe Precisamos analisar essas apostas O que é isso? A detetive Columbo está encerrando as atividades? Não, eu só estou fazendo um pequeno hiato Eu não estou caindo em depressão Eu só percebi que estava negligenciando minha floricultura Minha família Minha melhor amiga E concorda em deixar o detetive Riley como andando o show? Não Mas minha investigação rendeu ótimas informações Então eu acho que eu terminei fazendo um seguro de vida Espero que não vá precisar usar Ai, Nick, que lindo Viu? Você é talentosa demais para desperdiçar tempo em rosas da vingança Obrigada, mas acho que sou muito boa com elas também Fiquei com tanta inveja quando vi as rosas negras do outro florista Que é por isso que se você concordar Eu quero fazer uma divulgação pesada das rosas da vingança Vamos colocar nas mídias sociais A Blumers vai ficar famosa Como outra coisa além do lar da assassina da faculdade de direito? Vai nessa, divirta-se Mas lembre-se de que as flores felizes são a prioridade Sempre vou ficar assustada quando viro uma rosa negra Ou um lápis preto, só pra constar Alô, Blumers? Ah, sim? Ah, claro! Podemos fazer isso sem problemas Ah, eu posso verificar Eu não acredito que o Barnes te mandou rosas negras Será que ele não tem senso de humor? Tá mais pra um temperamento infantil Bom, você se defendeu Como sempre me disse pra fazer Se o Barnes quiser se defender, ele que dê sua entrevista É, isso aí Por sinal, o Kenny disse que achou sua entrevista ótima E que você foi muito inteligente Ele ficou secretamente feliz de ter feito o Barnes sofrer um pouco Ele também não é um grande fã do Barnes? Dificilmente O Barnes não deixa o Kenny fazer nada Não deixa ele ajudar com o planejamento das aulas, com as notas, nada Acho que o Kenny não consegue se afastar de caras como o Barnes Como assim? Ah, bom, ele tava me contando sobre o pai dele Ele é louco por controle Quer que se junte ao escritório de advocacia da família Mas o Kenny não quer Quer ser independente Você gosta mesmo dele, né? Ele é legal Mas não se preocupa, mãe Não posso imaginar namorar meu monitor A faculdade já é complicada demais Especialmente com assassinato e tudo mais Você tá bem? Você acredita nisso? Ei, vai ficar tudo bem Mãe, a justiça vai prevalecer Onde você aprendeu isso? Onde será? Aqui Pra você Obrigada Vai ficar tudo bem, mãe 2 dias Obrigada Obrigada. Jocelyn, oi. Olá. Você está bem? Parece a balada. Você tem um minuto? Tenho, é claro. Vem cá. Quer alguma coisa? Paz de espírito seria legal. E por que você não contou à polícia? Tinha muitas reputações em jogo. A do Bruce e a minha. E apesar de já ter partido, a do Carson. Além disso, o Bruce me fez jurar que eu fecharia a minha boca. E por que me contou? Só agora? Quando eu li a entrevista da Abby Knight, percebi que ela podia ir para a prisão por um crime que não cometeu. Um crime pelo qual eu poderia ser responsável. Eu não conseguia mais guardar isso. Tinha que contar para alguém. Você foi tão gentil da última vez e... eu senti que podia confiar em você. Eu posso? Claro que pode confiar em mim. Jocelyn? Você devia contar isso para essa pessoa. Conhece Abby Knight? Oi. Quanto... Obrigado. Quanto tempo você e o Carson ficaram juntos? Quase um ano. Eu estava tão sozinha com o Bruce, mas... eu também não queria me divorciar dele. Sob toda a arrogância, o Bruce é apenas um homem triste e sensível. Parece que finalmente você queria se divorciar dele, né? Eu era apaixonada pelo Carson, não pelo Bruce. Eu precisava tomar uma decisão e seguir com a minha vida, mas... eu acho que não era para ser. Eu fui a Milston naquela manhã para dizer ao Carson que eu o amava e que eu ia deixar o Bruce. E quando eu falei, ele... se fechou. Na verdade, ele parecia chocado. Mas depois de todo aquele tempo, eu... nutria sentimentos tão fortes por ele. Ele terminou comigo bem ali. Eu fiquei arrasada e não sabia o que fazer. Então eu fui atrás do Bruce em uma das salas de aula, obriguei ele a falar comigo e contei tudo. E eu nunca o vi tão furioso, tão vulnerável e desapontado. E foi quando o Bruce me fez jurar que eu não contaria para ninguém. Foi um momento terrível para todo mundo. Eu vaguei pelo campus por mais ou menos uma hora só pensando. Aí eu voltei para o escritório do Bruce para... eu não sei, só... conversar. pedi desculpas e... para ver se ele tinha se acalmado. E foi quando descobri que o Carson estava morto. Acha que seu marido o matou? Eu acho que ele chamou o Carson no escritório dele e depois o confrontou. E aí eles brigaram. E o Bruce acabou enfiando aquele lápis no pescoço dele. O Bruce é um homem muito preciso. Foi exatamente o que a Belinda disse. Você não tem nenhuma prova, né? É só uma teoria que eu espero desesperadamente que seja falsa, mas... Eu também estou com medo de quem não seja. Jocelyn, podemos voltar um pouquinho? Depois do assassinato, você disse que quando voltou ao departamento de direito, ignorou a polícia e entrou direto no prédio. É verdade? Não, exatamente. Por razões óbvias, eu não consegui contar ao policial que eu... tinha passado a última hora no banheiro do segundo andar com nojo de tudo o que aconteceu. O que significa que você já estava no prédio quando ocorreu o assassinato? O que está tentando dizer, senhorita Knight? Só que eu compreendo perfeitamente por que escondeu isso da polícia. Então, sejamos claras. Eu queria amar Carson Howell, não matá-lo. Eu entendo. Eu quero muito acreditar nela, mas só porque ela não mandou as rosas não significa que ela não o matou. E nem que o matou. Ela estava certa de acusar o Barnes pelo assassinato do Howell. Qual é? Ela falou que era só uma teoria. E, francamente, eu acho que é... plausível. Então? Então o quê? Onde isso nos deixa? Obviamente, é uma informação nova. Que tal buscar o seu quadro de suspeitos? Isso, isso, isso. Obrigada. De nada. Amanhã de manhã, tá? Na Bloomers. Reunião de estratégia. Estarei lá. Mosquinhas? Surpreenda-me. Eu vou. Obrigada. Tchau. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A suspeita de assassinato se pronuncia. Beers? Espera. Howell termina o relacionamento. Então? Vem cá. Dá uma olhada nessa foto. Ela foi tirada logo depois do veredito do caso Dermabrie. O que foi? Desculpa, você saiu muito bem nessa. Ah, tá. Concentre-se, por favor. Presta atenção. Olha aqui. Esse é o Howell. Esse é o Walter Pierce, da Dermabrie. E atrás dele está Kenny Lapinski. Tá, e daí? O Kenny me contou que conheceu o Pierce no funeral do Howell, mas esse caso foi há um ano. E por que não contar nada? Eu não sei. Ou ele esqueceu, ou ele está protegendo o Howell, ou o Pierce. Ou a si mesmo? Desculpe o atraso, eu... Ah, isso! É emocionante! O que mudou? Prova de que a Jocelyn e o Howell estavam ligados. Ainda tenho dúvidas sobre a Belinda, mas se as histórias dos outros estão mudando, porque a dela não mudaria, certo? Mesmo se o Riley riscou o nome dela? Especialmente se o Riley já riscou o nome dela. Eu acho que preciso fazer outra visita à faculdade Milston, especialmente para ver a Belinda. Quer vir comigo, parceiro? Me diga quando. Hoje, mais tarde? Eu não sei. Eu tenho muito trabalho e eu saio de férias, então... Férias? Eu... eu só preciso de alguns minutos. Ajudaria muito, especialmente se vai viajar. Eu não entendo, Sr. Lieutenant. O que mais eu posso dizer? Eu só tenho mais algumas perguntas. Eu serei rápida, eu prometo. Tá, tá bom. Esteja aqui a seis. Obrigada. Obrigado por me informar. Tchau. Ai, eu tinha o carregamento agendado para as quatro, mas atrasou. Vou ter que ficar aqui para assinar. Se não sairmos agora, vamos perder a Belinda. Vai sair de férias. Acredita, Anis? As pessoas saem de férias. Enquanto estão sendo investigadas? Agora só você está. Lembre disso. Vai na frente, eu te encontro assim que puder. Aí tentamos falar com o Kenny. Me manda uma mensagem. Tá legal, pode deixar. Tá. Tenha cuidado. Faculdade Milston. Desculpa, mas eu tenho que enviar essas cartas antes de sair. Eu não vou poder conversar. Por favor, não vai demorar muito. Cinco minutos. Quatro minutos? Eu não vou demorar. Três? Três minutos? Dois? Por favor. Tá, fala. Eu sei que disse que não tinha nenhum interesse romântico no Howell, mas eu ouvi o contrário. Eu não disse que nunca tive nenhum interesse nele. Eu disse que nunca aconteceu nada entre nós. Não entendi. Eu tive uma queda pelo Carson quando comecei a trabalhar aqui. Toda mulher tem. Tinha. E não começou pra queremos um pouco. Tá, muito. Eu sabia que não era profissional, mas quando percebi com quantas mulheres ele saía, não queria fazer parte desse clube. E ele concordou com isso? Nem um pouco. Quanto mais eu resistia, mais ele corria atrás. E quando comecei a namorar sério, o Carson ficou ainda mais agressivo. E isso aconteceu por dez anos? Ele se acalmou com o tempo. E honestamente, éramos amigos, trabalhávamos muito bem juntos, mas eu prometi que se começasse de novo, eu me demitiria. E aí? E aconteceu. No dia em que ele foi assassinado. Na manhã em que ele foi morto. Naquela manhã ele me seguiu até o escritório do professor Barnes e disse que tinha terminado o relacionamento, estava livre de novo e que talvez fosse a hora de terminar o que nunca começamos. Eu tive que ameaçar, dizendo que pediria demissão. E ele ficou louco. Eu tive que lutar pra sair de lá. Foi uma loucura. Mas eu não o matei com aquele lápis. Mesmo depois dele me fazer querer. Olha, eu tenho que ir. Tá. Tchau. Obrigada. Eu sinto muito pelo seu amigo Carson. Ele também era meu amigo e, apesar das falhas dele, ninguém merece morrer assim. Decidiram nomear como assessora de um juiz a pessoa que ele indicou, então eu acho que ele sempre será lembrado. Pena o Carson não estará aqui pra receber os agradecimentos de Lauren Kaplan. Lauren Kaplan? É, a premiada desse ano. Olha, eu tenho que ir. É o meu carro. Eu queria poder ficar e ajudar, mas eu tenho que pegar um avião e tem algumas margaritas me esperando pra me ajudar a esquecer tudo isso. Espero que encontrem o assassino, Sirita Knight. Mas não fui eu. Ai, tô indo. Boa viagem. Kenny. Lapinski. Au. Ok. Caro Kenny, depois de uma extensa consideração, lamento informar que você... Não terá o cargo de assessor que solicitou. Carson Howell. No dia anterior à morte dele. Au. É claro. Kenny. Au. Au. Atende, 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 atende. Oi, Marco. Deixe sua mensagem depois. Marco, eu sei que está a caminho, mas acho que Kenny Lapinski matou Carson Howell. Oh, Sidney. Oi, querida, vamos. Vamos, atende. Atende. Oi, gente, deixe sua mensagem depois do vídeo. Sidney, a mamãe me liga sem que pegar o recado é urgente, querida. O detetiveu Raiz, tá? Por que é que você está aqui? Ah, deixa eu adivinhar, veio trazer uma oferta de paz ao professor Barnes? Não, não, definitivamente a hora disso já passou. O que te traz aqui? Ah, eu vou para o escritório daqui a pouco e pensei em vir aqui e começar a embalar as coisas do escritório do Howell. Alguém tem que fazer isso, né? Essa é a correspondência do professor Howell? Ah, é, evidentemente algumas cartas dele não foram postadas de acordo com a Belinda que eu vim ver, mas ela já foi, então... É óbvio que são só as cartas de rejeição dos alunos que não conseguiram o emprego de assessor, aquele para o qual o Howell te recomendou. Ah, que interessante, eu não me lembro do Howell mencionar nada sobre ter enviado cartas pessoais. E muito menos a Belinda. Ah, ela disse que devem ter se perdido na prisão. Confusão. Então, ah, Kenny, posso te fazer uma pergunta? Você me disse que conheceu o Walter Pierce na Dermabree, no funeral do professor Howell. É, isso mesmo. Dá só uma olhada neste artigo aqui. Não é você de pé atrás do Pierce? Com a mão no ombro dele? Ah, é, parece que sou eu mesmo. Oh, então você o conheceu antes do funeral. Eu sei o que você acha da Dermabree. Pode me culpar por não querer que você saiba que eu cuidei da parte legal do caso? Achei que tinha sido o Howell. Oficialmente foi, mas eu fiz todos os resumos, toda a pesquisa. O Howell só assinou tudo. Sobre o que mais você mentiu, Kenny? Do que é que você está falando? Por que está fazendo isso? Kenny, pode me contar. Está tudo bem. Eu sinto muito, muito mesmo pelo trabalho, Kenny. Sei o quanto contava com isso. Você, você não faz ideia. Eu também mereci esse trabalho. Eu fiz tudo o que o Howell pediu. Todos os resumos, todos os cronogramas, até a tarefa mais tediosa, só pra ele ficar famoso. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele ficou ganancioso, tá? Ele sucumbiu ao poder e ao dinheiro do onipotente... Sr. Kenneth Lapinski. Você está dizendo que seu pai subornou o Howell pra não te dar o emprego? Eu vou te contar uma coisa sobre a família Lapinski, tá? Os filhos seguem os passos do pai. Sabe, eu devia assumir as rédeas do negócio da família ou a dinastia cai. Esse trabalho era uma oportunidade única na vida pra mim. Você entende isso? Pensa nisso. O departamento de justiça, Washington, era a minha passagem para o topo. E pra longe da Lapinski e filhos. E eu nunca mais ia ter que responder ao meu pai. Então, eu tive que fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, Kenny, você... Você gravou aquele vídeo em que eu estou brava? Eu tinha que te assustar de algum jeito. Antes que você começasse a se aproximar demais. De quê? De descobrir que você matou o professor Howell? A propósito, as rosas negras deram um belo toque, não é, senhorita Knight? Você mandou elas. Como você... A Cisney me contou tudo sobre a sua floricultura e eu pensei, por que não? Você gostou da minha carta? Não juraria que uma das mulheres desprezadas do Howell tinha escrito? Oi, Cisney, o que você está fazendo aqui? Por que não retornou? Está na hora do trabalho do Kenny. Eu não vi meu celular, ele apagou. Vai, vai agora! Não chega perto! Não chega perto que eu sou bom com isso! Tá. Me entrega a carta, cala a boca! Me entrega a carta logo! Vai ficar tudo bem, querido. É aqui, pega, pega. Agora... Solta ela! Não chega perto! Solta ela, Kenny! E ninguém tem que saber nada sobre isso, mas... Mamãe! Matar o professor Howell não muda o fato de que ele deu o emprego de assessor para outra pessoa! Não, sabe? É aí que você está enganada. O Howell não teve a chance de mandar uma resposta aos candidatos. Eu ainda posso ficar com o emprego, eu só tenho que me livrar de todas essas cartas. Aí é a sua palavra contra a minha. E caso eu tenha se esquecido, você é a principal suspeita aqui, não o meu. Pega! Pega todas elas! Por que você não pega? As minhas mãos estão ocupadas. Não. Vai ficar tudo bem, querida. Tô juntando todas as cartas pra você, querida. Fica quieta! Abby, o que foi? Você está me ouvindo? Você está bem? Tudo bem? Ele pegou a cisne. Eu não consegui avisá-la a tempo. Eu cheguei mais rápido que eu pude. Eu te liguei e... Eles estão ali! Vá pela direita, eu vou pelo meio. Rápido! Não abra sua boca, não abra a boca! Rápido! Kenny! Mãe! Mãe! Fica quieta! Solta ela! Solta ela! Não precisa ser assim, por favor! Kenny, só solta ela! Acabou, Lapisky. Tudo bem? Acabou. Vamos lá. Vamos. Cuidado com a cabeça. Bom, acho que eu te devo uma desculpa. Um simples obrigado vai bastar. Obrigado. Tá. Apesar de que, só pra constar, estávamos no rastro de Kenny e Lapisky. Não estavam. Digamos que não foi descartado oficialmente. Talvez, da próxima vez, você me leve mais a sério. Não como suspeita. E se quiser uma ajudinha no departamento, a Abby pode trabalhar pro bono pra você. Vamos ficar bem. Tá bom. Senhorita Knight, fique longe de problemas. Mãe! Você foi incrível. Você salvou minha vida. Obrigada. E Marco? Não tem de que. Não tem que me agradecer. Isso é trabalho de mãe. Você devia dizer pra mim que te manda flores. Oh, não, 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 não. Vou ficar fora dessa coisa do negócio de rosas da vingança. É, uma boa ideia. Ai, querida. Eu sinto muito pelo Kenny. Sei que gostava muito dele. Por que, de repente, eu sinto que tem um dedo podre pra homens? Oh, não, 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 não se preocupe com isso. Sabe, o dedo podre é genético. E pra sua sorte, eu sou sua mãe. E pra sorte da sua mãe, o Marco é o dono do bar ao lado. E por que isso é sorte? Dá um tilho hoje à noite. Com pimenta quádrupla. E eu tenho que ser sincero com vocês. É especial.